Erros que muita gente comete quando muda para um país novo e agora você vai saber poder evitar. Não checar direitinho com o proprietário se contas de aquecimento, ar-condicionada, estão inclusas no preço do aluguel ou não. Assim você evita qualquer conta surpresa. Muitas vezes quando a gente chega no país novo, a gente precisa compartilhar a casa. A gente aluga tipo só um quarto dentro de uma casa com outras pessoas que são estranhas. E uma coisa que pode te evitar bastante dor de cabeça é perguntar para quem está gerenciando aquela casa, que é como se fosse uma república, se você tem o poder de participar só na decisão de vetar alguém que vai morar lá ou não. Tem um outro problema que pode acontecer, que é o proprietário pedir para você sair do imóvel, porque, por exemplo, a filha ou o filho dele vai morar lá. E é importante que você saiba, que você cheque antes quanto tempo de antecedência esse proprietário tem que falar com você para você se mudar. Porque já aconteceu comigo, eu estava toda bonitinha ali morando há dois meses no imóvel, de repente chegou o proprietário falando que eu tinha 30 dias para mudar. Não foi legal. Uma outra coisa que é muito comum as pessoas não checaram. Vamos supor que você não está curtindo o lugar, não está dando certo, mesmo que você esteja alugando só um quarto ali, de repente você não precisa ficar um ano inteiro de contrato. Você pode cancelar antes se você avisar, sei lá, 40 dias, 2 meses de antecedência. Tem vários outros riscos nesse processo. Mudar de país não é algo simples. Se você quiser ajuda para planejar toda a sua mudança de país, pode me mandar uma mensagem direta, que eu vou adorar fazer uma sessão de consultoria com vocês. E não esquece de me seguir para saber mais sobre como mudar de país.